Então agora entendendo a fisiopatologia da ginecomastia e as principais causas, vamos começar a pensar em como direcionar a anamnese e o exame físico desse paciente. Eu vou dividir aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre a investigação sistêmica desse paciente, depois a gente detalha a evolução da ginecomastia na anamnese. Então na avaliação desse paciente a gente tem que investigar outras manifestações possíveis, por exemplo, de hipogonadismo. Então esse paciente que tem queixo de ginecomastia, ele tem também disfunção erétil, ele tem redução da libido, ele está perdendo as ereções matinais, esse paciente está tendo alguma alteração de pilificação corporal, enfim, qualquer outra manifestação que faça a gente pensar em hipogonadismo. Na anamnese ele faz uso de algum medicamento que potencialmente causa ginecomastia, então é um paciente portador de hipertensão, difícil controle, que está usando espronolactona, ou insuficiência cardíaca que está usando espronolactona. É um paciente que há poucos meses fez um, entre aspas, um ciclo, né, orientado lá na academia com esteroide anabolizante, por isso desenvolveu uma ginecomastia. Enfim, a gente pode conseguir ali na anamnese inicial já matar. Isso. Qual é a causa da ginecomastia? Com certeza. Mas pensando, Eric, especificamente na evolução do crescimento dessa mama, quais são os dados mais importantes? Não, então, você vai ter que ver, primeiro, se é dolorosa ou não. Certo. Então é importante examinar essa mama, certo? Tem uma posição correta, o paciente tem que estar deitado, com os braços por trás da cabeça, certo? E você, com o polegar e o indicador, faz uma pinça e tenta palpar esse tecido mamário. E aí você vai ver, o paciente obviamente já vai dizer, às vezes ele tem sensibilidade até com a própria camisa, quando veste, que sente, e você perceber ali se está tendo ou não está tendo dor. Porque essa dor, como a gente vai falar daqui a pouco, é importante para você estabelecer em que momento da ginecomastia, da evolução está, porque ginecomastia mais precoce costuma doer. Quando cronifica, deixa de doer. Isso vai interferir no tratamento, como eu vou falar daqui a pouco. Além disso, avaliar se aquilo, como eu já tinha dito, realmente é uma ginecomastia ou talvez seja uma lipomastia. E outra coisa é afastar a câncer de mama. Quando você faz a palpação, o crescimento da ginecomastia é concêntrico em relação ao mamilo. Se há um crescimento excêntrico, se o paciente tem linfodomegalia, se há descarga para a pilar sanguinolenta, você tem que ver também se há descarga ou não, e isso pode me mostrar, talvez seja um câncer de mama, que é raro, mas pode acontecer, e não uma ginecomastia. E claro, ver o tamanho dessa ginecomastia e como isso também está interferindo na questão psicossocial do paciente. Aquele paciente está deixando de sair de casa por conta da ginecomastia. Às vezes, no adolescente é muito comum, isso também tem que ser avaliado. Além disso, no exame físico, a palpação do testículo, que eu já falei, se sentir constrangimento, perde um transom, porque aí você vai ver se tem redução e redução bilateral, se tem um aumento do testículo que possa acusar algum tumor, então nunca esquecer que um tumor, uma tumoração, pode ser a causa da ginecomastia. E se você evidenciar sinais, sintomas de hipertireoidismo na anamnese, claro, uma palpação de tireoide, ver se o paciente tem a oftalopatia de Greves ou não, faz parte da avaliação clínica também. O crescimento dessa mama também pode dar alguma informação adicional. Se é um crescimento progressivo e rápido, muito rápido, pode indicar uma causa oncológica ali por trás dessa ginecomastia. Pode ser tumor oral. Por outro lado, causas benignas tendo a ter um crescimento mais lento, até mesmo uma ginecomastia estável. É aquele rapaz que chega, que teve uma ginecomastia puberal que cresceu demais e fala, olha, já tem um tempo que não está crescendo, mas está me incomodando o que está agora. É aquele paciente típico da ginecomastia benigna. É, isso aí que você falou da puberal, às vezes acontece, o paciente chegar para investigar aos 25 anos de idade, e aí você tem que ver qual é o tempo dessa ginecomastia. Ah, meu, eu tenho desde os 13, desde os 14 anos. Isso indica que provavelmente é uma ginecomastia puberal que não reverteu, que se tornou persistente. Você faz, óbvio, avaliação básica, o laboratório básico pode afastar outras causas e ter certeza que é isso mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto